Segundo o Código Brasileiro, de trânsito pedestre sempre tem prioridade. Mas nas rodovias que cortam Imperatriz, isso está longe de acontecer. Na BR-010, a todo instante eles se aventuram na frente dos carros para conseguir atravessar. Gera muito risco, porque quando a pessoa vai atravessar, não tem a sinalização para a pessoa atravessar. Aí cada pessoa atravessa e acontece um acidente, aí não tem como a pessoa se justificar por causa da sinalização. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 270 mil pessoas são vítimas de atropelamento no trânsito por ano. E maioria desses casos acontece justamente por causa da falta de sinalização. Faixa de pedestre é raridade no perímetro urbano da BR. Onde ela existe o tempo, só deixou algumas marcas. Quem não quer aproveitar a pouca sinalização existente para os carros, precisa esperar e muito para chegar ao outro lado com segurança. Devia ter um sinal, então, uma passarela, né, para os pedestres poderem passar. Quem trabalha em frente ao perigo, já perdeu as contas de quantas vezes quase presenciou acidentes. Tem representado acidente aqui nesse local e não é fácil atravessar os pedestres, ficar passando aqui, arriscando as suas próprias vidas. O Código de Trânsito prevê penalidades para quem deixar de dar preferência a pedestres e veículos não motorizados. Na prática, essa realidade é bem diferente e quem não gosta de esperar, se arrisca. Desde cedo, teve gente que já aprendeu o significado dessa combinação. Sempre acontece, sempre um acidente, todo dia acontece. Em qualquer lugar, sempre acontece um acidente.